Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, fazia muito tempo que eu não fazia, que é React. E esse é um Reagindo a K-Pop parte 3, eu não faço ideia de que parte é, mas eu tenho alguns vídeos antigos do canal também, Reagindo a K-Pop. Eu espero que vocês gostem, não fui eu que escolhi os clips, clips não, chama MV, não fui eu que escolhi, eu pedi pra mandar aqui pra mim, inclusive eu tô procurando agora. Eu não costumo ouvir K-Pop, a única coisa de K-Pop que eu escuto é Blackpink, Blackpink eu amo todas as músicas, eu escuto, tenho até um livro delas, tem um quadrinho até ali. Blackpink eu amo muito, é tudo pra mim. Agora, de resto, eu não escuto outras, eu não tenho nada contra, eu tive uma fase que eu escutava algumas músicas do BTS, eu sei diferenciar cada um, sei quem são, conheço as músicas mais conhecidas, porque minhas primas são fãs, então, consequentemente elas vivem postando, vivem falando, aí eu conheço, mas eu não escuto. Eu espero que vocês gostem, não esquece de deixar teu like pra me ajudar, porque gente, vídeos de Reagos, quando eu não tô gravando na tela, já que tô gravando no YouTube, é muito difícil de editar, muito difícil. Então, por favor, ajuda, valoriza, deixa o like, que esse vídeo vai ser muito difícil de fazer. Se inscreve aqui embaixo, gente, não custa nada. Me segue lá no meu Insta, que é este que está aparecendo aqui no cantinho da tela, arroba lá livro. E é isso, né? Comenta aqui embaixo se você escuta K-Pop, se sim, comenta quais grupos você escuta. E é isso, bora lá pro vídeo. Primeiro MV, já comecei até a analisar que tá pausado aqui no primeiro segundo, mas ó, eu não sei como fala o nome dele, mas eu já ouvi falar. Eu acho que esse é o nome dele, o nome, ou é o nome do MV, será? Acho que é o nome dele. Ah, ele é da Big Hit, que é o mesmo do BTS. Então, vamos lá começar. Pera, esse não é o... Não, não é não. Por um segundo eu achei que era o nome do BTS, mas agora que eu vi o rosto não é nada a ver. Mas eu já vi isso no status de alguém, uma foto desse MV ou algo do tipo. Ou será que é o do... Não, acho que não é não. Ok, tô vendo que é como se fosse um filminho, né, antes do clipe. Gente, eu tô achando que esse é o Sugar do BTS. É ele, certeza. Não sei. A voz... Não sei, eu vou precisar. Tá, é bem rap, mas que eu saiba o Sugar é rapper, né, do BTS. Eu não sabia que ele tinha solo, mas eu sabia que eu conhecia ele. Eu achei o povo brigando lá atrás. Boa música, gostei. É bem estranho, mas eu gostei. Então, geralmente, clipe de K-pop é muita informação, muita cor, muito... Esse não é, mas continua sendo uma informação. É como se fosse uma atuação no MV. Talvez tenha uma história, tenha uma explicação toda. Eu não entendo, né, mas... Mas esse MV, pelo que eu tô vendo, é bem simples, né, pelo menos essa parte. Eu quero ver se tem parte de dança, é que eu não posso assistir o MV todo. Ok, vai dar dois minutos de MV. Vou dar uma pausa. Ok, não tive considerações a fazer desse, só sei que eu vou pesquisar se esse é o Sugar. Ah, pelo que eu tô vendo, Augustine é o nome da música mesmo. E é, é uma canção do Sugar, do BTS. Por isso eu reconheci ele e a voz dele. Assim, o clipe não é nosso, aqueles que você fica sem nem saber pra onde olhar. Mas eu não entendi de qualquer forma, porque eu acho que conta algo como história e eu não entendi. Mas, né, tudo bom. Eu vou pesquisar aqui a tradução rapidinho, que eu gosto quando eu reajo ao K-pop. Eu gosto de procurar. O nome é Dialshuita, Dialshuita, Dialishuita. É isso aí. Ah, é meio rap mesmo, né? Acho que não tem nada demais, deixa eu ver. Gente, minha prima acabou de me explicar uma parte do clipe e eu tô... Eu nem tinha entendido nada, agora tudo faz sentido. Pena que eu não assisti até o final, depois eu vou tirar um tempinho pra assistir. Eu só não escuto porque eu não curto rap. Próxima. Essa daqui se chama Maria. Ah, essa daqui eu acho que eu já escutei, mas não tenho certeza. Uai. Ela tá morta? Não, ela tá com o olho aberto. Ela tá. Por um segundo eu achei que ela... É como se ela estivesse sendo exposta, porque aqui as negocinhas como nem um museu. Hum, eu amo esse clipe de K-pop porque eu não entendo nada, é muito bom. Parece uma festa, parece o brasão de Hogwarts, cadeiras, velas. Morta? Ela tá morta. Ok. Tá, então esse vai ser clipe macabro. Amo. Gente, tudo bom? Uma hora eles estão comendo joias, outra é... É, mas eu já escutei o refrão, eu já conheço pelo toque. Agora é bonito de ver, eu gostei. Mas é bem clean, né? As cores são meio específicas, vermelho, branco, azul. Agora eu queria saber se tipo o nome, que no caso se escreve Maria pra gente, é pelo nome Maria ou tem algum significado, sabe? Essa música eu já conheço, também já conheço a dança, então... Não é, nossa? Uh! Então tá, esse clipe já vi que tem todo um negócio hospital, tudo é um negócio mais macabro, mais morto e hospital. Pausa pra precisar letra, ok. Ele é bonito de ver, mas também não é aquele de... Nossa, é porque é muito conceito, né? De cada coisa. A música já ficava na minha cabeça antes que eu só tinha visto um videozinho pequeno da música, quanto mais agora. É, pelo que eu tô vendo aqui, é Ponta Maria mesmo, o nome. Ok. Gostei. Essa eu gostei mais do que a primeira, até. Agora eu gostei desse clipe, tem um negócio tudo macabro que você fica tentando entender. Gostei, gostei, gostei. Próxima música se chama Monster, do Exo. Um conceito mais dark, do Exo. Já começa com dança. Gostei já do toque. Bonito. Presa. Morte. Ai, nossa, gente, não faz isso. Não, não faz isso. Eu tenho agonia com cobra. Nossa, eu não consigo ver. Ai, que não apareça novamente. Ai, fala a pessoa que já foi no zoológico várias vezes e eu morro que cobra assim de perto. Mas eu tenho um pouco de agonia. Tudo bom. Principalmente quando é muito de perto assim, aquilo melhor. Um carro pegando fogo. Nossa, mas mandaram também um conceito mais dark, né? Ele tá preso. Também fazia sentido no conceito dark, né? O nome é monstro. Eles todos estão sendo presos. Tempo. Que. Sério, eu amo como os que veem K-pop me fazem ficar assim sem entender nada. Esse mp tem muito mais dança do que a história, sabe? Como a maioria. Aquele homem me lembrou de ser hum. Ok, gente. Não vou ver muito porque o meu celular tá com a memória cheia. Mas, enfim. Sobre considerações. Gostei desse. Eu só não gostei muito do primeiro. Do primeiro sábado. Oi, mãe. O primeiro eu gostei da música, mas o mp não achei nada demais. O segundo é uma música de chiclete. Não conto muito a música, mas eu gostei muito do mp do segundo. E esse último eu gostei muito do mp. A música também não achei nada demais. Mas é isso, gente. Eu não sou muito boa com vídeos de react. Eu não falo muito. Porque eu não sou o tempo que você tá pausando toda hora pra tentar entender. Não. Eu gosto de assistir de vez e na doida. Se não entendeu, não entendeu. Se vocês tiverem, coloca aqui embaixo um link de algum mp de K-pop pra eu reagir. Pode não ser K-pop também. Pode ser outra coisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like pra me ajudar. Se inscrever aqui embaixo. Ativar o sininho. Compartilha esse vídeo. Não se esquece de comentar. Me segue lá no meu Instagram. E até a próxima. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.